Olá, bom dia! Está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 5 de agosto, dia da grande festa de abertura dos Jogos Olímpicos. E a cerimônia começa com a chegada da tocha olímpica ao Maracanã. Mas antes, agora cedinho, ela deu uma passada pelo Cristo Redentor. E quem fala pra gente sobre os preparativos é Luana Karen. Oi Luana, bom dia pra você aí do Rio. Olá Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, a tocha olímpica começou o dia recebendo a bênção do cardeal acerbispo do Rio de Janeiro, Dom Urani Tempesta. E essa bênção foi num lugar muito especial, como você disse, foi lá no Cristo Redentor. De lá, a chama começou o revezamento nas mãos da ex-jogadora de vôlei, Isabel, que participou dos Jogos de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. Nesse último dia de revezamento, a tocha também vai conhecer um outro símbolo carioca, que é o pão de açúcar. E vai passar pelos bairros da Urca, Botafogo e Aterro do Flamengo, onde vai terminar o revezamento. Depois disso, a gente só vai encontrar a tocha olímpica já no Maracanã, no encerramento da cerimônia de abertura, quando ela vai acender a pira olímpica. E a grande expectativa é sobre como vai ser essa chegada da chama olímpica lá no Maracanã e quem vai ser a pessoa, o escolhido, o sortudo, que vai acender a pira olímpica. Nós só vamos conhecer esse mistério lá pelas 11 da noite, no encerramento da cerimônia de abertura. Bom, até chegar a esse dia, a tocha olímpica rodou o Brasil, passou por 325 cidades, andou mais de 20 mil quilômetros e foi carregada por mais de 12 mil pessoas. E à espera da abertura oficial dos Jogos, o nosso Cristo Redentor foi iluminado ontem à noite de verde e amarelo. Ele que em 2012 foi considerado pela Unesco como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluído na lista de patrimônio da humanidade. Outros monumentos mundo afora também receberam as cores da bandeira brasileira. Em Atenas, na Grécia, berço dos Jogos, o estádio Panathinaikos, que recebeu as primeiras Olimpíadas da Era Moderna em 1896, está verde e amarelo. Na China, o estádio nacional de Pequim, o ninho do pássaro exibiu o símbolo da Rio 2016. E na capital japonesa, a homenagem ao Rio foi na Torre Tóquio Skytree. Bom, a expectativa é grande. Finalmente chegou o dia 5 de agosto, o dia de abertura da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. As primeiras Olimpíadas na América do Sul. E a gente vai acompanhar esse dia de grande emoção e vai trazer tudo aí para vocês. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais. Obrigada. Bom, e o presidente em exercício Michel Temer vai fazer uma recepção às autoridades estrangeiras que vieram para a abertura da Olimpíada. Paula De Horte traz ao vivo para a gente os detalhes do Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente em exercício Michel Temer ainda está aqui em Brasília, mas daqui a pouco, às 10 horas, ele já embarca para o Rio de Janeiro lá. O governo brasileiro vai oferecer um jantar para os chefes de Estado e para os representantes dos países que participam das Olimpíadas. Essa recepção acontece no Palácio Itamaraty, que fica no centro do Rio de Janeiro, a partir das 5 da tarde. Logo depois, eles seguem para o estádio do Maracanã, onde acontece a abertura, a partir das 8. Lembrando que mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, recebe o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, para o encontro bilateral, também no Palácio Itamaraty. E a segurança foi reforçada nos locais por onde as autoridades vão passar e também para a solenidade de abertura dos jogos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou como será esse reforço da segurança nos locais por onde as autoridades vão passar até o Maracanã. Vamos ouvi-lo. Todas as autoridades que vão, ninguém vai com carro próprio. Todo mundo vai em comboio que será orientado pelo serviço de segurança. E os comboios serão distintos entre as chamadas autoridades dignatárias, e aí vem todas as titulações que nós imaginarmos, e as autoridades nacionais que receberam também de extinção. Nós teremos comboios de ônibus, muitos, muitos, muitos ônibus, e segurança, com veículos de segurança, que farão acompanhamento a estes comboios. Daí por que o bloqueio de muitas ruas, de avenidas, daí por que nós vamos ter, tanto na ida quanto na volta, a necessidade de compactação destes comboios, não vai sair ninguém isolado. Não, mas alguém tem que sair no meio das... Não pode sair. Se ele está no comboio, ele vai ter que esperar, a menos que seja uma emergência, e aí há um aparato para uma emergência, uma saída de emergência. Portanto, houve e há necessidade de manter-se a cidade em parte segregada, em razão do que vai acontecer no Maracanã. Para quê? Para que possamos ter um nível de segurança almejado por todos aqueles que lá comparecerão. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, disse que 5 bilhões de pessoas devem acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos, que acontece hoje no estádio do Maracanã. Ele também disse que espera que as Olimpíadas do Rio sejam um exemplo e que mostrem o melhor do Brasil. Renata? Obrigada pelas suas informações, Paola. Bom dia para você. Um jeito diferente de conhecer o Brasil. Na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, foi inaugurada a Casa Brasil, um espaço criado para promover o país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem mostra para a gente é a repórter Thaisa Dias. 12 mil metros quadrados de muitas atrações que mostram ao mundo a diversidade brasileira. Esta é a Casa Brasil, que vai funcionar aqui no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E deve receber cerca de 10 mil pessoas. Vamos conhecer? A casa vai mostrar um pouquinho da cultura do Brasil. Aqui, as festas juninas. Uma reprodução das mais tradicionais. Caruaru, Pernambuco e Campina Grande, na Paraíba. Aqui dá para ouvir o som das cataratas do Iguaçu e ter o gostinho de estar bem pertinho de uma das sete maravilhas da natureza. Nós queremos provocar, instigar as sensações de estar nas cataratas para que essas pessoas depois venham a visitar as cataratas do Iguaçu. Também vai ser possível conhecer o trabalho dos profissionais que atuam no Mais Médicos através dos registros do fotógrafo Araquém Alcântara. O Mais Médicos é um dos programas prioridades da política de governo hoje em dia, onde atende mais de 18 mil pessoas em áreas remotas. E é de conhecimento de todos, assim, ou para poucos. E nas imagens a gente consegue retratar isso especificamente, essas minorias, com esse atendimento básico, que é totalmente voltado para a atenção básica. E para mostrar o que o Brasil produz de melhor, vários estandes vão expor nossos produtos. Nesse aqui, o visitante pode até degustar nosso cafezinho exportado para vários países mundo afora. Nesse momento o foco está no Rio de Janeiro e no Brasil. É evidente que nós temos que maximizar o uso desse tempo e desse espaço para projetar coisas positivas do Brasil, coisas verdadeiras do Brasil e que passam desapercebidas do mundo em geral. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí